O ex-governador Luiz Fernando Pesão foi condenado e teve os direitos políticos suspensos por 5 anos. A Diana Rocha traz as informações pra gente. Diana. Pois é, Tino. Dessa vez a condenação foi por improbidade administrativa. Entre 2014 e 2015, Pesão não repassou o percentual obrigatório para o Fundo Estadual de Saúde. A decisão é da oitava vara de Fazenda Pública da capital. A pena ainda prevê multa de 50 vezes da remuneração de Pesão, além da proibição de contratação e de recebimento de benefícios fiscais por 3 anos. Muito obrigado, Diana. Aí eu fico me perguntando, será que alguém, se ele se candidatasse, se pudesse, será que alguém votaria? Eu não sei, será? O Brasil é um país difícil, né? É, aí as pessoas dizem, e é verdade, né? Nós temos os políticos que nós merecemos porque somos nós que escolhemos, né? Então a gente escolhe mal pra chuchu, né? É, a gente escolhe mal. Música 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 Música